De forma a melhorar um projeto inovador, o fisiologista da equipa do Futebol Clube do Porto, Eduardo Oliveira, foi até ao Constituição Parque para ajudar na formação da equipa técnica do Futebol Fitness. Uma iniciativa que visa melhorar os conhecimentos de toda a estrutura por trás de um projeto que já vai na segunda época de funcionamento. Esta ação destina-se aos treinadores e à equipa técnica do Futebol Fitness e visa enriquecer o seu processo de formação inicial no âmbito deste programa. Aquilo que o Dr. Eduardo Oliveira vai tentar fazer, ao qual agradeço naturalmente a sua presença, a disponibilidade para estar aqui, é mostrar que em muitos casos nós conseguimos fazer o transfer daquilo que é o conhecimento do futebol de elite para o futebol de recriação. Enquanto no futebol de elite nós pretendemos o máximo rendimento possível dos atletas na perspectiva naturalmente do sucesso competitivo, no futebol de recriação também pretendemos o máximo rendimento, mas na perspectiva de diminuir a pressão arterial, diminuir o colesterol, diminuir a massa gorda e para muitos dos nossos participantes isso tem sido uma grande vitória. Um conhecimento que na opinião de Eduardo Oliveira é importante e interessante, quer do ponto de vista do treinador e da equipa técnica, assim como dos participantes do Futebol Fitness. Para o praticante acaba por ser bastante interessante, porque de uma certa forma consegue se envolver na prática desportiva, percebendo-se das melhorias que está a ter associada à saúde e também ao bem-estar físico, e também, de uma certa forma, ao rendimento físico, mais na perspectiva da fisiologia do exercício, e de que forma nós temos algumas ferramentas e estratégias para monitorizar a carga, as adaptações ao exercício, ao treino para a melhoria do rendimento esportivo, e, neste caso, de que forma é que essas ferramentas podem ser aplicadas no exercício, ou neste caso no Futebol Fitness, para a melhoria da saúde dos seus praticantes. O futebol de elite e o futebol de recriação aproximam-se assim um do outro. No futebol de elite nós procuramos o rendimento esportivo, ou seja, procuramos a excelência de todos os parâmetros que estão relacionados com o esforço físico, quer a resistência, a força, a potência, a agilidade. No Futebol Fitness nós procuramos associar a isto ao âmbito da saúde, mas há um elo que liga estas duas áreas, digamos assim, que está relacionada com um bom rendimento esportivo, associado a uma boa saúde, no caso do Futebol Fitness, com o mínimo de risco de lesão. Os resultados são animadores e já se olha para um novo objetivo. Nós conseguimos avaliar os resultados dos participantes através de dois, três fatores. Nós, a observação através daqueles que eles conseguem melhorar ou não no treino, através da equipa de organização que os monitoriza acerca de uma série de parâmetros, de uma vertente mais fisiológica. Do nosso relato, daquilo que nós observamos, realmente vemos que há melhorias técnico-táticas e físicas. Da monitorização, também verificamos que todos os parâmetros que a organização que monitoriza esse tipo de parâmetros, há uma grande evolução. E nos relatos deles, eles dizem que realmente dormem melhor, estão muito mais predispostos para o dia de trabalho, para as atividades do dia a dia, muito mais predispostos para o treino, para as atividades físicas. Nós ainda estamos a analisar os resultados, mas há evidência científica que realmente mostra que o Futebol Recreação tem efeitos na saúde, na aptidão física e no bem-estar. E com o programa Futebol Fitness, o que nós utilizamos é o Futebol de Criação como um medicamento, quer como prevenção, quer como tratamento de doenças. E os clubes podem ter aqui um papel fundamental. E o Futebol de Clube Porto, sem dúvida, tem sido pioneiro neste programa e também tem sido um excelente exemplo de como um clube pode promover um estilo de vida saudável nos seus sócios, simpatizantes, adeptos, através deste programa Futebol Fitness, que vai já na sua segunda época e que em breve terá também aberto ao público feminino. Para já, o programa é destinado a homens entre os 23 e os 55 anos, não sendo necessária experiência prévia na prática desta modalidade. Os treinos realizam-se no Constituição Parque e para participar só tem que se inscrever no Facebook oficial do Futebol Fitness do Futebol Clube Porto ou então no sítio da internet do clube. Futebol Clube Porto